Pra fazer a escultura da Chloe, eu comecei fazendo um desenho dela em papel O que ajuda muito na hora de modelar o esqueleto Que eu comecei a fazer agora com arame Peguei esse arame aí que é o que tinha aqui em casa E fui fazendo o modelo dela por cima do desenho, como vocês vão ver Atenção Até então eu nem imaginava o que ia acontecer no final de tudo E eu tava bem confiante de que ia dar certo Porque até o momento eu achava que eu ia fazer de biscuit Mas no outro dia não consegui comprar o biscuit Porque eu não achei em lugar nenhum Aí eu fiz de argila E... Só esperem até o final Pra vocês entenderem o que eu tô falando Música... Fui fazendo agora o esqueleto da perna E eu fiz de uma perna em vídeo e a outra eu fiz em off Porque foi a mesma coisa, só que eu inverti Vocês devem ter entendido o que eu quis dizer Música... Música... Não use estilete, tá bom? Eu estou usando aí porque eu sou um imenso irresponsável E porque eu não tenho um alicate Mas eu sei usar estilete, então Tá de boa Mas não usem sem os seus pais por perto Música... 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 Agora a modelagem do arame dos braços Música... 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 Agora começa uma parte bem importante do esqueleto Porque eu vou usar papel alumínio e fita crepe No caso aí foi fita dupla face Depois eu envolvi com papel higiênico Porque eu não tinha fita crepe Mas essa parte é muito importante Porque é como se fosse a carne e os músculos do animal Tá? Eu vou revestir o alumínio O arame, perdão Com papel alumínio e a fita Pra deixar robusto E não só fazer tudo de argila Tá? E a fita ajuda a segurar o arame Música... Tava bem difícil inclusive Deixar o desenho E a gravar eu Modelando o arame Porque tava bem embaixo do celular Que tava gravando Que eu pendurei Numa gambiarga Que eu fiz aqui E muitas vezes até eu tirava o desenho E o arame de quadro E quando eu percebi Eu já tinha gravado bastante Sem tá gravando Entenderam? Então Por isso a qualidade do vídeo Não ficou tão bom Música... E aí o que eu falei? Eu fiz a modelagem de papel alumínio Toda fora de quadro Sem perceber Música... 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 Nessa parte aí eu confesso que eu não sei o que que eu tava fazendo em off, mas depois eu vou voltar. Ah, tava revestindo a perna com papel alumínio. Camada extra de papel alumínio pra Chloe ficar mais gordinha. E agora vocês estão vendo porque é importante a fita crepe. No caso a dupla fase que eu usei, pra segurar o papel alumínio. Porque como vocês podem ver ele fica soltando. Porque eu coloquei duas camadas de papel alumínio. Aí a emenda fica soltando e fica indo pros lados e dá ruim. Então a fita crepe é importante pra isso. E pra quando for fazer o revestimento de biscuit, o biscuit grudar na fita crepe. Porque ele provavelmente não gruda no papel alumínio. Só grudar na fita crepe porque é tipo um papel. Aí eu já tô colocando a fita dupla face. E eu vou colocando a fita e tirando o papelzinho. Pra ficar as duas faces de adesivo, né. E isso é ruim. Por quê? Porque fica grudando no meu dedo. E vai soltando. Porque meu dedo vai puxando ela do alumínio. E fica soltando. O que é ruim. Por isso depois eu tenho a ideia de revestir com papel higiênico. Isso que eu estou fazendo nesse momento é revestindo a perna da Chloe com papel alumínio. Aí eu vou tentar furar ali a parte da... Onde vai encaixar a perna da Chloe com o próprio arame. Mas não entra. Aí eu pausei o vídeo e furei com a ponta de pole. Pra poder entrar o alumínio. Porque tava amassando o arame no caso. Tava amassando. Aí eu furei com a ponta de pole e coloquei a perna dela ali. Já coloquei os braços. E antes que vocês perguntem. Sim. Eu salvei o esqueleto da Chloe, tá. Porque... Vai dar tudo errado, tá. Eu não vou esconder. Vai dar errado a escultura com a argila. E vai ficar horrível. Vai começar a esfarelar. Quebrar os pedaços. Agora mesmo ela esfarelou sozinha. Por isso que eu consegui pegar o arame. É... Agora quando eu tô narrando o vídeo. A Chloe tá toda esfarelada ali. Eu joguei no lixo até a argila esfarelada. E fiquei só com o arame. O esqueleto, perdão. Porque eu ainda vou fazer ela de biscuit, tá bom. Ó. Aí começou a... Vou começar agora. Vou revestir com a argila. Que aí é onde começa a dar errado, tá. Eu tô até animado aí nessa parte. Mas daqui a pouco... E aí... E aí... E aí... O que aconteceu? Eu realmente não sei o que aconteceu, não sei se essa argila era muito mole Ou se é porque ela tinha pedrinhas dentro que ficava dificultando um pouco a modelagem Eu realmente não sei o que aconteceu Porque eu vejo trabalhos incríveis no YouTube de esculturas de argila Esculturas de dinossauros, eu vi um da Rex e um do Spinosauro Jurassic Park 3 E eram modelos incríveis, esculturas incríveis Eu realmente não sei o que aconteceu Ou é só porque eu não nasci com esse dom, né? Eu realmente só fiz a escultura de argila porque é o especial de um ano do canal, né? Eu tinha que fazer alguma coisa e eu não ia esperar até finalmente chegar biscuit no mercado e eu conseguir comprar Então eu fiz de argila mesmo só pra comemorar Mas eu vou fazer o de biscuit, tá bom? E eu vou dar o meu esforço máximo pra fazer essa escultura de biscuit E orar pra dar certo, né? Ah, e acabei de tirar uma pedrinha da argila, tá bom? É isso que eu tô dizendo Que a argila tinha muitas pedrinhas e eu ficava atrapalhando muito Vocês vão ver como vai chegar uma parte aí que eu vou pausar o vídeo e vou decidir fazer tudo em off mesmo E depois voltar com ela quase pronta Porque realmente tava dando muito trabalho, tava muito difícil É... a cauda da Chloe ficava batendo no celular e batia e quebrava a ponta da cauda E eu tava me estressando muito, me deu dor de cabeça Eu fiquei tão doido que as crianças terem noção e eu nem peguei aula nesse dia, tá bom? Então vai chegar esse ponto aí que eu vou pausar o vídeo e vou fazer tudo em off mesmo e vou voltar com ela pronta Mas até esse ponto aí eu ainda tava bem confiante de que ia dar certo, tava dando tudo certo Depois comecei a adicionar os detalhes de musculatura O problema mesmo foi pra fazer a cabeça da Chloe, tá? Foi muito horrível e ficou um resultado horrível também E aí Uma das principais causas de ter dado errado a escultura, tá? É... ter ficado rachando foi porque eu fui colocando várias partes da argila Em vez de colocar uma parte só e ir moldando Não, eu fui colocando várias partes e fui só juntando assim, apertando É... depois eu comecei a melar o dedo assim de água e passar em algumas partes Mas nem todas as partes, então por isso depois eu comecei a rachar, tá? Caiu a cauda inteira, caiu a perna inteira e o braço Até a parte do arame do braço eu arranquei sem querer Essa argila também ficava grudando muito na minha mão Por ela ser muito mole, eu acho Acredito eu que é porque ela era muito mole E ficava grudando nos meus dedos O que era muito ruim de modelar Aí eu já tava começando a me estressar, como vocês podem ver Comecei a fazer sinal negativo com a mão Mostrando que eu não tava gostando do resultado E foi daí que começou a dar errado Esquentar a cabeça e... né? Também porque meus dedos são grossos, tá? E nada delicados Aí o que desencadeou essa... 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 Minha dificuldade na modelagem, tá? Que meus dedos eram grossos Eu ia pegar assim um cantinho assim pra alisar a argila E bruscava tudo, arrancava o pedaço E eu comecei a me estressar e muito nessa parte Aí nessa parte foi quando eu bati a ponta da cauda da Chloe na... No celular, tá? Aí eu voltou até quebrada aí a ponta, ó Tá? E eu ajeitando aí Aí eu já comecei a... Me estressar de novo, né? Eu já disse isso, não vou dizer mais Começou a dar errado aí já E... Deu no que deu, né? Mas olha, até aí, ó Tava dando... Ai, eu pausei o vídeo e voltei tudo E fiz tudo em off, né? As... Placas, eu diria assim, da Chloe Com os espinhos Que esses espinhos ficaram caindo direto Tá? Fiz ali os detalhes de musculatura Né? Já tava bem evoluído, né? O problema vai ser aí, ó Comecei a fazer a cabeça da Chloe Que é onde vai dar errado Né? Principalmente O ponto que mais deu errado claramente foi a cabeça É, eu já tô molhando o dedo e passando ali pra alisar Juntar as partes e depois não ficar rachando O que aconteceu com a cauda A perna e o braço Aí eu esqueci de dizer Que uma... Que eu não tava completamente com raiva nessa parte aí O que eu pausei o vídeo e fiz quase toda em off a Chloe Foi porque realmente tava dando muito... Muita dificuldade de gravar ela embaixo do celular Que é onde eu tava gravando Porque o celular tava muito baixo, muito próximo da mesa E quando eu ia modelar a Chloe embaixo do celular pra gravar É... A Chloe acabava batendo no celular Amassava a argila Ou derrubava o celular E isso não era legal Tá? Por isso eu comecei a fazer ela fora de quadro Então eu pausava o vídeo e voltava com ela pronta Tá? Justamente por isso Porque tava muito ruim de gravar Aí eu já voltei com as cristazinhas de Velocic Raptor dela Agora eu vou fazer o furo nasal O olho e a... E aquela fenestra que tem na cara também E vou colocar os chifres dela também Aí eu já ajeitei a cauda dela também Pra ficar com a barbatana de espinossauro Tá? E... Coloquei mais detalhes de músculo no corpo E agora eu estou fazendo a... O buraco nasal A fenestra facial E o buraco do olho Dos dois lados E também eu coloquei umas protuberâncias Em cima do nariz dela Do focinho, aliás Que é algo que a Chloe tem Realmente Tá? Como vocês podem ver aí Eu fiz isso Aí a fenestra facial ficou muito profunda Aí eu fui suavizando isso com o dedo E com o lápis molhado Eu vou revestir com a gila Essa parte de baixo da boca da Chloe Eu sei que está feio Mas eu vou revestir ainda Se vocês repararem Não ficou ruim Não ficou ruim O formato da cabeça da Chloe Estava muito bom até O problema foi quando eu decidi Colocar os olhos Porque eu não tenho delicadeza Pra fazer os olhos de bonecos de argila E ficou essa coisa horrorosa Que vocês vão ver Que ficou um olho gigante Com a sobrancelha gigante Numa cabeça muito pequena Tá? E os olhos ficaram saltados pra fora E outro problema também Na cabeça foi quando eu decidi Fazer a mandíbula dela Que eu quis fazer ela de boca aberta Aí eu não vou cometer esse erro Com a de biscuit Tá bom? Foi só a de argila mesmo E eu aprendi essa lição Eu fui fazer ela de boca aberta E não deu nada certo Porque eu fiz a mandíbula de arame E revestir com argila Mas o arame começou a perfurar A argila e sair pra fora O que não foi nada bom Aí eu me irritei E apertei com força A mandíbula dela Pra juntar a argila com o arame E o pior problema de sair Foi fazer os dentes da Chloe Porque ficaram dentes grossos E grandes Que não queriam grudar na boca dela Aí eu me irritei de novo E empurrei de qualquer jeito Os dentes na boca dela Aí eu estou colocando Os chifrinhos nela Tá? Os chifrinhos de Carnotauro dela E ficou assim Ficou bom Tava tudo ok aí? Não Porque eu já tinha colocado Os olhos e a sobrancelha Que ficou desproporcional Agora eu estou fazendo a mandíbula O esqueleto de arame da mandíbula Aliás Que foi um dos meus maiores erros Se eu fazer a Chloe de boca aberta Tá? Foi um dos piores erros Eu confesso isso Nesse momento Provavelmente eu estou tentando Juntar a argila Com a mandíbula de arame Por isso que eu estou Fora de quadro aí Minhas mãos no caso Porque eu estou tentando Juntar o arame Com a argila E tá dando errado Como vocês devem imaginar Ah não Eu vou fazer isso agora Esse tempo todinho Eu estava só modelando o arame Até então a mandíbula está ok Eu estava tentando fazer a fundação Até então eu ia colocar uma língua na Chloe Mas não deu Até aí estava tudo ok Mas o arame já estava querendo soltar A argila estava saindo para fora O que ficou bem feio E me irritou bastante Aí eu me irritei mesmo E de vez E mandei um tonê aí Pra não falar palavrão Pra não falar Eu mandei um tonê aí Aí mesmo E Enchi de massa A mandíbula da Chloe E ficou assim Aí ficou essa coisa feia mesmo Que vocês estão vendo Porque Eu nem liguei mais Para o que eu estava fazendo Só queria acabar louco com isso É Peço até perdão Pelo meu trabalho mal feito Porque Eu realmente já estava sem esperança De alguma coisa boa Sair disso aí Aí Eu estou juntando a mandíbula com a Chloe E provavelmente daqui a pouco Eu vou colocar os dentes Eu só vou fazer um corte geral E voltar com ela pronta Né Aí eu juntei a mandíbula E É Fique com o resto do vídeo Ah Ou aí O arame saindo da mandíbula de novo É isso que eu estou falando Aí eu acho que eu decidi Desistir do arame Do esqueleto de arame E arranquei Coloquei a mandíbula Só de massa mesmo É Aí eu já voltei com a Chloe pronta Fiz o sinal negativo ali Que eu não gostei Já está com os dentes Todo torto Tudo mal feito Eu sei Ajeitei a cauda dela ali Coloquei os pezinhos E as mãos De um jeito bem pouco mesmo Que eu só queria acabar com isso Né E ficou assim E aí Agora eu vou mostrar o corte final Foi isso Agora eu vim daqui no final do vídeo Só pra falar Que eu consegui recuperar o esqueleto Né Como eu já disse A Chloe esfarelou Esfarelou mesmo Em pó E eu consegui salvar o esqueleto dela Então Foi esse o especial de um ano do canal Foi Bem Tosco mesmo Essa escultura que eu fiz Mas É como eu disse Foi só porque eu estava em cima da hora E eu precisava fazer esse especial de um ano do canal Mas eu vou refazer Com o biscuit Tá bom? Não se preocupe Até a próxima Falou Tchau pessoal Tchau 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 Tchau